Esse último cotovelo, Cris, Alexandre, esse último passo para a direita, você der um passo avançando com a minha perna direita, ele vai mais forte ainda do que se eu fizesse só assim, só aqui, eu faço isso aqui, é mais forte ainda, joelho de esquerda, pode fazer, faz esse teste aí, joga a perna direita na frente, e volta, e volta, e volta. Para vocês, 100 mil vezes, na perna, para fora, 4 socos, beleza? Só um bloqueio, cruzado, direto, 1, direto, beleza? 4 socos rápido, bora lá, como se eu estivesse com braços do lado, vamos para os do lado, ele está vindo para o box, eu vou dizer que direto em linha, primeiro, só o frontal, para afastar, beleza? Não, ele está vindo, vamos para o não, mas, HDMI, pula aqui, ó, frontal, desse jeito frontal, para duvido para frente, tá? Senão não faz esse jeito, faz esse ataque, não faz nada, né? Para duvido para frente, bora, bora lá, bora lá, bora lá, vamos paraãos, paraandeiro, vale lá, beleza? Boa direta no meio da coxa, tá? Bora lá Esse primeiro vai bem no meio da guarda inteira Tem que agora ele bater Vou dar o passo pra frente, agora fechada Boa na cabeça Aqui se for só um pouquinho ele passa Tá? Beleza? Bora Vamos buscar, botou na rua Não vou poder citar por algum motivo O chão muito liso, coisa de areia, qualquer coisa Então tomei o chute na perna por dentro Vou escolher só pra mão, tá? Então ele postou em mim, ó Beleza? A paz é na velhada, tá? Eu posso soltar, mas eu vou aproveitar Pra o joelho que eu vou usar, beleza? Então tomei o chute Uma vez em casa, tá? Vamos fazer mais devagar, beleza? No começo aí, ó Tranquilo? Direto? Up, é Cotovelo? Bora lá